50 empregos diretos vão ser gerados a partir da nova planta de fertilizantes da Unigel em Candeias. O município vai contar também com mais vagas de ensino para crianças de 2 a 11 anos. O Centro de Educação Gisela Tigel passa a atender 500 estudantes. É um espaço com laboratórios de informática e ciências, parque, salas de aula e uma horta. Nós temos aqui primeiro, segundo, terceiro ano e toda a educação infantil. No próximo ano nós teremos o quarto ano, no ano subsequente o quinto ano. Então nós chegaremos com certeza a 500 alunos. Eu fico feliz por essa inauguração, é mais emprego, mais geração de renda e mais responsabilidade social, ajudando nossos meninos aqui da Caroba e de Candês a se prepararem para a vida.